Olá mais ou menos, sou o senhor Roberto Tavares, hoje estou na cidade de São Bernardo do Campo, aqui na região do ABC, na região metropolitana de São Paulo, estou na avenida principal aqui que é a rua de Urubatuba, aqui é uma rua de comércio de imóveis, aqui tem inúmeras opções, hoje eu vim fazer uma compra aqui, os valores também são mais acessíveis, e o convite é para vocês estarem conhecendo essa região aqui de São Bernardo do Campo, lembrando que não é só a questão quando a gente fala de São Bernardo do Campo, a gente só lembra da General Motors, das grandes montadoras, mas também tem esse comércio aqui, a questão do terceiro setor aí, ok? Seria isso, até mais!